Música Eu tinha combinado que ouvia dar-lhe boleia para a praia. Pois, mas como não me disseste nada, fico um bocadinho surpreendida de vos ver aqui. Desculpa, eu esqueci-me. Não, não tem problema nenhum. Eu vou só tomar um pequeno almoço com os meus pais e depois vou ter com vocês à praia, ok? Sim, mas não te atrases porque depois não podes estar exposto ao sol por causa dos raios ultravioletivos. Cala-te. Foi o que eu aprendi. Sebastião, vamos andando, senão atrasamo-nos. Sim. Bom trabalho. Sebastião, acorda. Bora. Desculpa, Pou, podes vir para a bicicleta. Sebastião. Sebastião. Tu estavas concentrado. Estava aqui a rezar para ver se ninguém se afoga. Ninguém se afoga porque tu o salvas antes. Já fiz a boa ação do dia. Estavam para ali uns miúdos a atirar a água para cima de uns velhotes, mas eu pulo-os na ordem. Ainda bem, é, é, és a maior tu. Ainda bem que tu estás aqui. Ouçam lá. Vocês sabem qual é o peixe de água quente mais famoso do mundo? É o peixe cozido. Tchau! 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 Tchau, tchau.